Esse é um jogo que lançou um pouco depois do GTA 3, então ele já tem um pouco mais de funcionabilidade ainda, o gráfico é um pouco melhor. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini... Ah, compliquei aqui. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre esse PS2 portátil, o PS Vita. Talvez até um PS3 portátil em alguns jogos, como a galera fala. É um dos meus consoles prediletos do momento, eu comprei ele recentemente de um inscrito aqui do canal. Muito obrigado, Leo, por ter ajudado aqui no canal, fez toda a diferença, valeu mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho como que eu configurei ele e todos os jogos atualmente de GTA que estão rodando aqui dentro dele. Eu acho que é meio que todos os GTAs, pá. Já tem aqui o GTA 3, o GTA Vice City, o GTA San Andreas, o GTA Chinatown Wars, tem também o Max Payne e o Bully. O que esses seis jogos têm em comum? Todos eles são da Rockstar, que é essa desenvolvedora de jogos que fez muitos jogos incríveis aí. Tem mais alguns jogos, eu acho que Manhunt, talvez eu consiga aí colocar aqui dentro de alguma forma. Eu vou fazer um vídeo depois com a lista de todos os ports que ainda podem vir pra dentro do Vita. Eu encontrei uma lista muito interessante, se você ainda não conhece ela, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta. Quero aproveitar também pra lembrar vocês que eu comecei agora oficialmente um subreddit do canal. É só entrar lá no reddit.com, procurar por Victoriemini e lá você pode postar uma foto da sua coleção e todo mundo que postar lá vai aparecer aqui. Como essas fotos que apareceram aqui agora, elas foram postadas por inscritos lá no reddit. Vai lá, posta a sua foto, você já conhece a minha coleção, eu quero conhecer a sua também. Mas bora pro vídeo. Vamos testar aqui, tem muito jogo pra testar, são todos os GTA e de quebra ali no final, quem sabe a gente testa o Bully e o Max Payne. Mas bora começar então pelo GTA 3. Essa capa é a capa do port mesmo, eu fiz uma capa alternativa, é que eu fiz o update nesse port ontem à noite e ainda não atualizei algumas coisas. Mas vocês vão ver que tá 100% traduzido. Essa imagem eu já mudei também pra uma outra imagem, mas sumiu aquele 1.1 aqui em cima, achei que ficou mais bonito assim. Eu vou carregar a parte do jogo que eu tava, pra vocês verem que... Ó, eu tinha trocado por umas imagens assim, preto e dourado. Então se você quiser trocar também, entra lá no meu Discord, se você não tá no meu Discord é muito fácil, é só entrar no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. E lá dentro do Discord a gente troca ideia sobre como customizar as paradas e tal. Tentar fazer aqui uma missãozinha, mas como vocês podem ver o jogo tá rodando liso. Eu não fiz overclock nem nada, se eu fizer overclock ele vai ficar ainda melhor, com menos drop de framerate, coisa assim. Mas eu não... não ligo muito pra isso. Então... pra mim tá fluindo bem, assim. Eu não vejo... eu não vejo framerate quase. Uh... cadê as missões? Ah, tão lá. Tem uma K e uma missão A. Uh... uh... Ah... what's happening? Nunca tinha vindo aqui antes. Top. Vamos dar uma pesquisadinha aqui ao redor, às vezes tem uns itens escondidos lá em cima, já tô vendo aqui que tem umas... Ah, cassino. Irado. Primeira vez que eu tô chegando aqui nessa parte da missão. Eu nunca fechei esse jogo quando eu era adolescente. Eu jogava mais pra zoar, assim. Eu fazia código, pegava todas as armas e saia zoando. Não tem nada aqui. Mas agora eu comecei a jogar ele pra fechar. E eu acho que eu tô caminhando bem, até. Teve uma parte que travou. Eu tava no update 1.3 antes. E eu não conseguia dar vários tiros à distância. Só o primeiro funcionava, os outros não. E depois que eu fiz o update, começou a funcionar isso. Então, se você tiver aí... Em qualquer versão 1.1, 1.2, 1.3, vai pra versão 1.4. Ou pra mais moderna que tiver. Tá mudo? Tá com legenda em português. A legenda é muito, muito bem feita pelo MJ. Eu só... Eu fiz uma versão da legenda. Talvez você até veja o meu nome aí em algum site. Mas a versão de legenda que eu fiz... É, é, só... Eu só alterei o menu. Porque o menu tava diferente do que o MJ tinha traduzido. Porque o jogo foi portado. Mas passou ali a cutscene. Deixa eu pegar um carro novo. Ah, aquele carro era ótimo. Ah, você também é ótimo. Aqui, ó. Maneiro. Vem. Pega. Tá, você também é legal. Onde eu tenho que ir? O que ele falou? Bicho, eu nem prestei atenção no que ele falou. Mas tudo bem. Nesse jogo, se você não prestar atenção no que a pessoa falar, você vem aqui em resumo. Claro, o fracasso próprio. Um soldado do Yakuza está em custódia aguardando transferência para julgamento. Ele é um membro valioso da família. Tire-o da custódia e leve ao dojo, hein? Roube um carro da polícia. Ah, então eu tenho que pegar um carro da polícia. Tá bom. Vamos usar esse carro para encontrar um carro da polícia. Polícia. Opa. Achei. Ih. Ih. Foi preso em um segundo. Mas galera, é isso. Vocês viram agora um pouquinho do GTA 3. Vamos agora para o GTA Vice City. Start. Esse daqui eu também fiz algumas alterações na legenda, principalmente aqui do menu. Mas eu não joguei muito esse jogo ainda. Eu não sei como que está em questão de bugs ou alguma coisa. A legenda foi feita pela mesma pessoa, pelo MJ. Esse é um jogo que lançou um pouco depois do GTA 3. Então ele já tem um pouco mais de funcionabilidade ainda. O gráfico é um pouco melhor. Isso dirige muito mal. A física desse jogo é diferente da do outro. Ah. A festa. Vale dormir um pouco, ele diz. Eu estou sentado nessa cadeira a noite inteira, com as luzes apagadas, bebendo café. A tradução está muito boa. Não é aquela que está, tipo, com umas gírias erradas. Está bem profissional, assim. Troquei de roupa. Então vocês veem aí que está rodando liso o jogo. Rádio desligado. Vou tentar corrigir isso depois. Muito bom o gráfico desse jogo, né? Tinha esquecido que era tão bom assim. Estava jogando o 3, porque eu quero fechar o 3 primeiro. Quero meio que ir na ordem. Tinha esquecido, porque o 3 não tinha moto também, eu acho. Pelo menos até agora não apareceu moto para mim. Ih, não tinha isso também. Então é isso. É o jogo completo, 100% rodando de forma maravilhosa. Vamos fechar, que já começou uma música aqui, parecia que tem direitos tutorais. Então é isso. GTA Vice City rodando liso, liso, liso. Esses dois ports que eu mostrei agora, eles são de PC. São dos jogos de PC, mas com alteração com gráfico de Playstation, de Xbox, com os áudios de Playstation e Xbox. Uma mistureba aí. O GTA San Andreas, eu acho que também é meio que um mistureba, mas ele vem do Android. Do jogo de Android que foi lançado. Que é o mesmo jogo, o mesmo roteiro, o mesmo tudo, mas para ser jogado direto do seu aparelho celular. Tanto para iOS, quanto para Android. Esse daqui está incrível também, o gráfico. Uma das coisas que eles falam só é o quê? O aparelho celular, ele costuma fazer, ele costuma limpar o cachê automaticamente. E aqui, ele não limpa o cachê. Então se você jogar por muito tempo, o jogo desliga sozinho, ele dá um crash. Isso já aconteceu comigo, jogando Bully, também aqui da Rockstar, também um port vindo do Android. Android, porque eu fiz a fase da... qual que foi o nome da fase que eu fiz? Eu fiz a fase do Halloween, do início ao fim. Tentando pegar todas as abóboras. Cheguei no final, assim faltou uma abóbora também, não tinha conseguido, mas o jogo fechou sozinho. Vamos ver, aqui abri. Cheguei. Opa, também fechou sozinho. Então, eu tenho um problema aqui nesse GTA, nessa versão, sempre que eu chego no cabeleireiro. Não sei se é por causa da tradução que eu fiz. Pode ser. Tem muita chance de ser. Talvez no original isso não aconteça. Mas, cara, questão de tempo. Também já vai sair algum update, alguma coisa, consertando isso. Ou talvez eu que quebrei, traduzindo o jogo. Vamos partir para o próximo. Grand Theft Auto Chinatown Wars. Esse jogo é um pouco diferente. Na verdade, ele lançou, eu acho que para o PSP. E depois a Rockstar fez uma versão para Android melhorada. Melhor que a do PSP, com melhores gráficos, melhor jogabilidade. Tem umas fases novas, eu acho. A galera, né, os desenvolvedores do Vita, pegaram e importaram aqui para o Vita. É um jogo muito mais estilo os jogos de GTA antes do 3, que tinha essa câmera aqui de cima. E você também tacava o terror aí pela cidade, só que sempre com essa câmera aqui de cima. Bem mais moderno, é claro. Os gráficos do antigo eram bem inferior. Mas é o estilo do antigo. Uma câmera bem de cima, que você vai tacando o terror aí pela cidade. É o mesmo conceito de jogo, mais ou menos, mas com esse tipo de visão. Tem gente que gosta, assim, eu até acho interessante. Nunca joguei por muito tempo. Estou afim de jogar. É um jogo que roda super fácil, até porque o gráfico também não é super isso. Mas está muito bonito o gráfico, a textura da estrada, as pessoas. Tudo muito maneiro. Recomendo, recomendo. Um jogo que eu acho que é legal de se experimentar. Não vou mostrar aqui, não vou me aprofundar muito, muito nele. Porque, sei lá, não conheço muito a jogabilidade dele. Eu tenho que ir até esses pontos, será? Eu não sei o que eu tenho que fazer, nunca joguei antes. Deixa eu ir até aquele ponto verde, ver o que tem lá. Os carros explodem também. Mas é louco, né? Se eu passar o metrô, tem vários elementos malucos aí. Sei lá, sei lá. Não sei jogar esse jogo ainda. É louco. Se você curte o GTA, recomendo aí que você pegue. Do GTA passamos por todos. Vamos passar agora para o Max Payne. Ou para o Bully, melhor. Bullyzinho, Bullyzinho. O Bully, ele é um jogo bem mais pesado. Mas ele está muito, muito bem portado. Está rodando muito bem. Mas ele tem esse problema. Não que seja um problema. Mas para ele botar, para ele abrir. Está demorando, sei lá, quase um minuto. Então, estou vendo todo esse tempo que eu estou falando agora. A tela está aqui preta. Muita gente pode até achar que alguma coisa aconteceu. Sair do jogo, desistir. Mas isso acontece. Depois que isso acontece, ainda tem um tempo de loading. Que é essa imagem aqui. Acho que não dá para pular. Ou essa deu, mas logo depois dela. Olha, ficou preto de novo. Então, é um jogo chatinho de começar. Mas, quando você está ali dentro dele, é uma história incrível. O jogo é muito legal. A jogabilidade, os minigames ali dentro. É um jogo, eu considero um dos melhores jogos da Rockstar. Eu acho que seria, talvez, GTA San Andreas e Bully estão ali no top. Bully também veio do Android. Ó, agora passou a tela preta, começou o loading agora só. E o loading ainda é devagarinho. Olha só a velocidade que está tudo acontecendo. Mas, tudo bem. Não está traduzido. Não tem português. Vamos começar aqui o Halloween. Aperta triângulo. Vai abrir o guarda-roupa. Yeah! Agora, a missão do Halloween tem várias missões. Eu tenho que ajudar algumas pessoas. Mas, a principal delas que eu queria conseguir completar é destruir todas essas abóboras. Outra coisa que a gente pode aproveitar para fazer durante o Halloween também. Uma galera vem bater em você. Você tem que arrebentar eles. Esse jogo é assim. Vixe, eu estou tomando um piau aqui. Eu não posso morrer, não. Juro que eu já joguei isso daqui. Não morri. Tá, um já foi. Vamos concentrar aqui no segundo. Me morri. Que vergonha que eu passei. Mas, só para vocês verem também que o jogo está rodando 100%. Vamos refazer aqui. Então, vamos lá. Eu saí dali rapidão para até não morrer. Mas, eu tenho que quebrar todas essas abóboras. Tem várias aí espalhadas. E, cara. Eu consegui quebrar meio que todas. Mas, uma e também esses... Isso daqui. Eu tenho que quebrar todos. O meu truque, o que que é? Eu ponho a mão na direita. Tipo, eu ponho a mão na parede aqui e vou acompanhando na parede. Tipo, eu não tomo umas decisões. Tipo, agora eu vou para a esquerda, agora eu vou para a direita. Se eu ver uma abóbora aqui, eu venho, quebro ela e volto. Como é que eu troco de arma mesmo? Aqui. E aí, para quebrar a abóbora, eu preciso, eu acho... Jogar umas bombas. Uma ali foi. Tem uma outra aqui. Tá, agora foi. Aqui tem mais uns túmulos. Ali tem uma abóbora. Eu acho que eu já dei voltas e voltas atrás. Aqui eu não achei nada. Opa, mas aqui tem túmulo. Tá, e o jogo basicamente é isso, né? A gente tem que sair por aí tacando terror, destruindo a parada toda. Uma galera vai partir para cima da gente. A gente consegue resolver ali na mão. Essa mini missão, eu tenho que achar aí várias... Aff, o Gary também tá de sacanagem. Achei eles para trás. Pô, isso eu não tinha visto. Será que tem alguma coisa lá em cima? Não. Tem nada aqui? Nenhum itemzinho? Nenhum elástico? Mas vocês viram, né? Esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês a... Quão bem todos esses jogos aqui da Rockstar estão rodando. Nossa, eu rodei eles ainda com o Assassin's Creed meio que... Não totalmente aberto, mas ali assim de fundo ainda. Galera, é isso. Tem aqui também o Max Payne. O Max Payne tá bem maneiro também. Não vou mostrar porque é um jogo... Eu considero ele um pouquinho pior. É um jogo da hora pra caramba também. Mas não é um mundo aberto que nem todos esses outros aqui que, putz, eu recomendo muito. De qualquer forma, ter todos esses ports da Rockstar aqui no PS Vita meio que transforma Ele num Playstation 2 portátil, talvez até um Playstation 3 portátil. Já fiz um vídeo sobre isso, vai ali dar uma olhada. Eu tenho aqui também o Quake 3, o Half-Life. O Half-Life tá todo traduzido com o Coisa traduzido também. Coloquei aqui todos os jogos de Playstation, todos os jogos de tiro. Alguns ports que saíram no Switch. E aqui as paradas de configuração e depois os nossos hackezinhos ali no fundo. Galera, é isso. Você já... Você tem um PS Vita? Você já instalou aí os GTAs aí dentro? Você não tem um PS Vita? Tava pensando em comprar e agora se decidiu porque estava muito afim de jogar GTA? É a hora. Eu acho que os desenvolvedores... Os desenvolvedores de port, de jogo, desses consoles portátiles chineses aqui que eu falo no canal... Eles estão a todo vapor. Eles estão criando muito. E tá saindo muita coisa nova. É a hora de jogar jogo retrô. Nunca teve um momento tão bom na história da humanidade pra se jogar jogo retrô. Eu acho que isso é fato. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele até o final. Você já tá me ajudando muito. Mas se quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, deixar o like, comentar. Posta fotos da sua coleção lá no Reddit. Entra lá no Discord com a gente. Entra lá no Discord pra trocar ideia com a gente. Tirar dúvida. É só entrar no meu canal, tá no banner ou na aba sobre. A gente vai trocando ideia. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini. E como sempre, eu volto no estante. Tchau. 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 Tchau.